Olá, pessoal, estamos aqui para o bloco 32 do curso Regular Extensivo de Geografia. A gente vai continuar a Geografia Política, a gente falou um pouco dos precursores da Geografia Política no último bloco. Vamos passar por alguns autores muito rapidamente, porque, enfim, a gente já está chegando ao final do curso e a gente precisa também, nessa aula, começar uma... começar não, aprofundar, avançar na discussão da formação territorial do Brasil e as fronteiras, as cidades fronteiristas, que é um dos itens solicitados no edital. E eu acho que esse item, inclusive, é um item que vocês, ainda que tenham farto material disponível, a gente vai indicar, bibliografiar esse respeito, mas é um item menos óbvio para estudar sozinho. Como eu falei, a gente estava discutindo Geografia Política e os grandes teorias geopolíticas do século XIX, e eu mencionei várias vezes que esse tema, quando aparecia nos concursos tradicionais da SESP, eram muito inspirados, muito proximamente inspirados no Manual do Candidato. Eu cheguei a dizer que nenhum outro tema aparecia de maneira tão evidentemente conectada com a forma, com a abordagem, com a seleção, enfim, de tópicos feitas no edital, por isso eu recomendei já fortemente, vou fazer mais uma vez, só por desencaro de consciência, que vocês, para este tema de teorias geopolíticas, não deixassem de forma nenhuma de consultar o manual da professora Berta Becker. Para além disso, eu indiquei o livro do professor Vandele Messias das Costas, e, enfim, o que a gente vai fazer, o que a gente fez é retomar o que é básico, o que é considerado, as ideias consideradas chave, as ideias consideradas estruturantes do pensamento ratzeliano, até pela importância do Ratzel, que circula entre ser um pilar importante, significativo da história do pensamento geográfico, da chamada geografia clássica, e que também frequenta a discussão de geopolítica, no sentido de que vários dos conceitos que vão ser reelaborados pelos teóricos clássicos da geopolítica foram, de alguma maneira, trazidos para o debate por meio das obras ratzelianas. Então, a gente falou bastante de Ratzel no bloco 32, nesse bloco eu vou passar por autores, mas, na verdade, essa passagem, mais até do que a do Ratzel, ela serve prioritariamente para indicar o que vocês vão procurar nessa bibliografia que eu indiquei, quer dizer, no manual da professora Berta Becker, e para quem tiver ainda, enfim, tempo e fôlego, na bibliografia mais aprofundada, que é o manual, manual não, que é a obra Geografia Política e Geopolítica, que eu tenho disponível, inclusive, em PDF, de autoria do professor Wanderlei Messia da Costa. Então, é uma espécie de guia dos autores e vocês vão, enfim, a ideia é que vocês preencham mesmo informações a respeito deles, tenham acumulado um conjunto mínimo, enfim, de conhecimento sobre o contexto no qual eles escreveram e sobre a ideia-chave do seu pensamento, na forma que está lá no manual da Berta Becker. Por enquanto, ou até hoje, pode ser que essa banca traga uma surpresa, mas eu, de fato, duvido muito fortemente. As perguntas que foram formuladas até agora eram bem autor, obra para pensamento-chave, não tinha nenhuma análise epistemológica mais evidente, e eu posso assegurar que, muito improvavelmente, inclusive a própria banca leu esses autores no original, enfim. Isso é uma narrativa que vai passando de comentador em comentador e é isso que é solicitado. Então, não se espera que vocês, neste caso, em outros casos se espera, e vocês sabem disso, não vale para todos os temas do concurso e nem para todos os temas da geografia, mas não se espera que vocês vão até as fontes e que, de fato, façam uma análise completamente apurada da obra desses grandes teóricos da geopolítica. Mas vamos passar rapidamente por eles, antes de começar, de fato, o tema da aula de hoje. Então, procurar informações sobre o Mahan, que viveu entre 1840 e 1910, e o básico mesmo, enfim. Almirante, principal nome da Estratégia Naval. Norte-Americana, fortemente associado até hoje o seu nome, e ele aparece bastante em algumas análises, inclusive sobre já a estratégia contemporânea. Uma das perguntas que eu pensei para o ano passado, e que ainda podem ser questões para este ano, na terceira, na segunda fase agora, é esta uma espécie de recuperação de algumas obras clássicas e também recuperação do seu sentido mais, que se tornou mais popular, não é exatamente uma exigese dessas obras clássicas, mas da interpretação de fatos geopolíticos contemporâneos, e evidentemente que o grande fato geopolítico contemporâneo é a rota da seda, tanto terrestre quanto marítima, e a relação disso, o potencial disso, com as teorias do Mackinder, do Mahan, que discutiu basicamente o poder terrestre, do Raul Schoffer, enfim. Estabelecer um diálogo entre esses autores clássicos, do final do século XIX e início do século XX, e a jogada estratégica chinesa que está em avanço e em curso no mundo, tanto deste ponto de vista mais geostratégico, evidentemente, quanto do ponto de vista de um avanço no mercado internacional de tecnologias, talvez sem precedentes pela rapidez, e que já está reorganizando de maneira clara os mercados tecnológicos mundiais, com repercussões graves ou importantes, inclusive no mercado cambial brasileiro, entre outras coisas, isso não vale nem a pena falar muito agora. Mas o fato é que é uma possibilidade, portanto, instrumentalizar esses autores e ter questões não apenas sobre eles, mas sobre, enfim, usá-los para explicar um tema contemporâneo. E é um tema contemporâneo que eu falei pouquíssimo no curso, mas provavelmente isso não é apenas, ainda que seja um tema de geografia, que é a chamada, enfim, nova rota da CESA chinesa, e está assim como para o Marra, e talvez mais importante, que para o Marra e para os autores de geopolítica clássica, também é esse tema, vocês precisam, não tem bibliografia consolidada, uma coisa que está acontecendo agora, tem, enfim, imprensa séria, mais séria ou menos séria. A Economist, eu sempre tributo como a mais séria, ActionAid fez, inclusive, um livro sobre a nova rota da CESA, que está disponível para download na internet, enfim, se você pegar site chinês, você vai olhar a coisa sobre uma perspectiva, se você pegar sites norte-americanos sobre outros, mas conhecer minimamente a rota do ponto de vista físico, geográfico, a sua versão terrestre, a sua versão marinha, menos do que os números envolvidos, mas entender a integração, inclusive energética e de produção de, enfim, e logística por trás desse projeto, eu acho que é bastante prudente para se preparar para uma prova como essa, enfim. A gente não sabe, evidentemente, se até isso pode ferir alguma suscetibilidade, já que a China é uma questão importante, a aproximação ou não aproximação com a China acabou virando uma questão polêmica importante no governo atual, mas eu aposto que esse tema é um tema importante, que a gente não tem, ele não está no edital claramente em nenhum lugar, onde ele pode estar no edital é exatamente nessa ideia de analisar, enfim, ou de pensar, de reavaliar as teorias geopolíticas clássicas à luz do possível uso que as autoridades, enfim, que o governo chinês está fazendo dessas teorias para, enfim, concretizar a sua teoria de controle maior sobre os mercados globais e de participação maior nesses mercados. Para além disso, evidentemente, que também há no edital, enfim, uma discussão sobre energia e uma discussão sobre espaço industrial que faz com que, né, que faz com que esse projeto possa ser inserido, assim, possa haver uma questão sobre esse projeto, né, já que ele impacta fortemente a logística global, que também é uma matéria digital, impacta fortemente, né, os sistemas, os fluxos energéticos, ou pretende impactar fortemente os sistemas energéticos globais e, inclusive, reorganizar, inclusive, em parte, o sistema de produção de indústria pesada, portanto, isso pode aparecer, ainda que ela não seja claramente, né, não tem, evidentemente, um item, a nova rota da seda, mas nos diversos itens do edital combinados, podem ajudar, enfim, né, podem, não ajudar, mas podem justificar a presença de uma questão nesse sentido. Então, se eu tenho, né, eu acho que é importante que vocês cheguem na prova com alguma discussão prévia sobre esse tema, mesmo que a gente tenha tido tempo, né, já que é para falar muito pouquinho a esse respeito, né, daqui até o final, é, acho que vou falar também, continuar sendo muito rapidinho, é um tema marginal, né, no sentido de que integra vários temas do edital, nossa organização, ela segue muito diretamente os temas do edital, então, acho que essa integração vocês vão ter que acabar por fazer por meio dessa leitura de imprensa e, desde o começo, a gente está falando isso, né, quer dizer, quando não tem bibliografia consolidada, precisa saber o que está acontecendo no mundo e, enfim, para além do que é manchete, né, em todos os jornais brasileiros, que são as controvérsias entre a China e os Estados Unidos, né, do ponto de vista geográfico, a novidade grande é esse esforço de integração que a China está fazendo. Mas, voltando aqui para a nossa listinha, então, o Mahan, né, lá do século, a sua obra principal foi feita no final do século XIX, né, a influência, The Influence of Sea Powers Upon History, enfim, já está tudo no título, basicamente, né, diz respeito à teorização sobre o poder da estratégia naval, que foi uma coisa, de fato, bastante importante, inclusive para a política estéreo norte-americana e para as forças armadas dos Estados Unidos do século XIX e XX, entre outras coisas, se desdobrou na construção do Panamá. E a frasezinha básica, aquele que comanda o mar comanda todas as coisas, né, em contraposição com outros teóricos que também, enfim, né, acabaram se consolidando como autores clássicos da geopolítica e que se debruçaram mais fortemente sobre o poder terrestre, como, por exemplo, o Mackinder, né, então, é um dos principais teóricos da geografia política clássica, né, a geografia como a base da história, como o pivô da história, o pivô geográfico da história é uma das suas principais obras, né, os conceitos clássicos também na síntese, né, Hertrond, Terra e Coração, World Island, ele é mundial, que sempre enfatizando o poder terrestre, a guerra, o solo, o exército, o controle de áreas estratégicas na Europa Central, né, enfim, a oposição entre os dois é evidente, onde ele indicou grande parte dos seus esforços teóricos, no desvendamento, mais do que no desvendamento, né, mas a defesa, né, da importância estratégica de se controlar o poder marítimo, né, e as saídas para os mares, as bases navais, e outro dedicou a sua história ao controle, basicamente, das áreas terrestres consideradas estratégicas, né. Um resuminho aqui bem rápido, a estratégia naval inglesa baseava-se no postulado de que a segurança das ilhas britânicas estava garantida por um poder marítimo que se controlava os oceanos com a escada de guerra, a marinha mercante, a rede de bases espalhadas pelo planeta. Para Mackinder, a revolução industrial e o transporte de massa colocaria a supremacia britânica em segundo plano e, pensando no impacto dessas transformações, ele desenvolveu a teoria do Hertrond, que veio influenciar o pensamento já o político entre guerras. Quer dizer, o conceito básico era, enfim, assegurada ou minimamente assegurada o controle, o poder marítimo, era preciso avançar no controle do poder terrestres. Então, Mackinder desenvolveu o conceito estratégico de Hertrond, coração continental, terra central ou região pivô. E a ideia de pivô tem dois sentidos, quer dizer, a geografia como pivô da história, o pivô geográfico da história e a região pivô, a região central, o coração continental, que era central para, enfim, como ponta de lança de uma estratégia de um domínio político mais amplo. em termos descritivos, e precisa lembrar essa descrição, o Hertrond abarcava o território, o centro norte da Eurásia, naquele momento, a Rússia Xarista no início do século, em geral, no sentido norte-sul, das costas geladas do Oceano Ártico aos desertos da Ásia Central, na direção leste-oeste, do confins da Sibéria, às terras situadas entre os mares branco e negro. E em torno, e é isso que já caiu algumas vezes, quatro regiões marginais que formaram as linhas costeiras da Eurásia e estavam localizadas dentro do raio de ação do poder marítimo. O crescente interno marginal integrado pela Europa, Oriente e Próximo, China e Índia. Basicamente, acho que tem um mapinha, deve ter, tem aqui mais para frente, tem um mapinha, mas a partir dessa análise global, o geógrafo inglês alertou para o perigo que representava o poder marítimo britânico, para o poder marítimo britânico, uma eventual aliança entre as duas potências continentais, cuja mobilidade terrestre estava sendo incrementada pelas ferrovias e locomotivas. Quer dizer, uma espécie de, daria para fazer uma questão bonita, inclusive, pegando alguns ganchos da teoria do Milton Santos, da emergência do meio técnico, de como a emergência do meio técnico reconfigurou os sistemas de engenharia e os sistemas de transporte, de carga e de mobilidade em geral, em especial na Europa, e como essa mudança resultante basicamente da revolução industrial e essa é o centro da tese do Mackinder, que a revolução industrial e o transporte de massa iria colocar, poderia significar uma ameaça para a supremacia britânica. portanto, dá para fazer uma alergia, então, sobre a reconfiguração geográfica posta pela emergência do meio técnico e o olhar sobre o poder e a nova conexão do poder terrestre que emergia nesse momento. o grande problema para o Mackinder era, enfim, a possibilidade de uma aliança eventual entre as duas potências continentais pelo poderio delas, cuja mobilidade terrestre estava sendo incrementada pelas ferrovias e locomotivas, então, exatamente pela, enfim, densificação do meio técnico em solo europeu, a Alemanha situada no centro da Europa, a Rússia grande e soberana do Hethlund euroasiático. E aí, a máxima do Mackinder, quem dominar o leste da Europa dominar o Hethlund, quem dominar o Hethlund dominará a ilha do mundo, quem dominará a ilha do mundo, dominará o mundo, né, e toda a reflexão que ele levantou se relaciona a este reposicionamento do poderio britânico frente à emergência de sistemas então modernos de mobilidade terrestre. Tem aqui um mapinha das terras do Crescente Interior, do Hethlund, da área pivô, e da, enfim, da máxima de Mackinder do século XIX. Tem um outro mapinha aqui que está demorando para subir, mas é mais ou menos a mesma coisa, da geografia política clássica, o Hethlund e os dois, o anel em celular interior e exterior, mas a centralidade do poder terrestre, de acordo com ele, está mais ou menos nessas terras, que mais ou menos, não, está nessas terras que mais ou menos correspondem à Rússia Cesarista. Aliás, eu acho que selecionei aqui um conjunto de mapas para deixar mais ou menos claro essa, enfim, essa visão de mundo de acordo com Mackinder e, principalmente, de fato, o quanto, por essa visão de mundo, o poderio britânico, é claro, imaginar por que o poderio britânico estaria ameaçado. Bom, seguindo, Ralshoffer é o nome mais conhecido da geopolítica clássica, o Mackinder, enfim, esses adjetivos não servem muito para nada, mas, de fato, ele é considerado o principal teórico, mas o Ralshoffer é o nome, enfim, mais conhecido, mais robusto da geografia clássica, inclusive, que emprestou parte, enfim, da onde veio, na minha concepção, essa tentativa de distanciar a geografia política e geopolítica, já que, neste caso, a geografia política clássica, de fato, encostou na política expansionista da Alemanha nazista, que, de fato, se apropriou das ideias gerais, do Ralshoffer, portanto, ele ficou conhecido como geopolítico associado, enfim, ao expansionismo nazista e ajudou, enfim, a criar um certo karma de pensamento, enfim, pouco científico e estratégico e a serviço de forças avassaladoras no interior dos conflitos europeus, mas, para além desta discussão, do ponto de vista geográfico, o que é importante do Ralshoffer é essa ideia da discriminação de quatro pans regiões geográficas, essas quatro pans regiões geográficas também já foram objeto de questões de primeira fase, em geral, como eu falei, é só os resuminhos, e precisa lembrar esta organização aqui, então, quatro pan-regiões, uma pan-américa, liderada, obviamente, pelos Estados Unidos, uma pan-euráfrica, pela Alemanha, uma pan-rússia, liderada pela União Soviética e a pan-ásia, liderada pelo Japão. Não tem nenhum mapinha aqui, infelizmente, mas a ideia era, enfim, a ideia, inclusive, das pans regiões era, se estabeleceu por conta de que o Ralshoffer via a possibilidade de trocas e de uma relação de complementaridade entre as áreas que ele demarcou nessa pan-região, ele, basicamente, portanto, imaginava que esses eram os quatro polos de poder mundial e que a Alemanha precisaria, evidentemente, reforçar o seu polo e a sua própria pan-região. Tem algumas outras discussões sobre o Ralshoffer, bem pequenininho, bem pouquinho, e é neste tanto de profundidade quase nenhuma que precisa no manual da Berta Becker, a gente vai seguir em frente com só mais um autor que é o Spikeman, que já nasceu no finalzinho do século XIX e apresentou a sua teoria um pouquinho depois dos outros em 1942. E a ideia básica é, então, o Estado exercia a base geográfica de um Estado exercia relevante influência na sua política externa. e talvez nesse pequeno resumo fique mais ou menos evidente porque eu estou insistindo na ideia de que o Ratzel foi recuperado por quase todos eles. Aqui, no Spikeman, é evidente que tem o Ecos da teoria Ratzeliana, da importância do solo do Estado e da importância de se considerar inclusive a base dita geográfica, a base de recursos e o tamanho do Estado na influência como é importante para determinar não apenas o estágio de evolução deste próprio Estado na acepção Ratzeliana, mas, de acordo com o Spikeman, a política externa. Então, para ele, as seguintes características influiriam de forma direta no planejamento estratégico político. Extensão, densidade, organização econômica, recursos naturais, localização geográfica em relação ao centro de poder, às zonas de conflito, às principais rotas e oceânicas e, portanto, a localização relativa e não absoluta e a interrelação com outros Estados. Quer dizer, num certo sentido, de fato, esse autor se apropria e expande fortemente a teoria da relação entre Estado e território Ratzeliana. Bom, e, de alguma maneira, ele dialoga com os campos, com o princípio do Hertland Macderiano se contrapõe e com o princípio da contenção do Himland que abrangeria as faixas marginais e mediterrâneas da Eurásia. Então, no lugar do princípio do Hertland, o Mons-Packmann apresenta esse conceito de Himland. Compunha, dessa forma, um acesso marítimo que integrava ele a mundo em termos de poder marítimo. Por apresentar uma frente marítima e outra continental, então, portanto, de alguma forma, ele integra o pensamento do Mahan e o pensamento do Haushofer e o Himland teria a possibilidade de realizar ações tanto ofensivas como defensivas por terra ou pelo mar. A política de segurança da Eurásia, de acordo com ele, deveria adotar o seguinte lema, que encontrará os espaços periféricos do Himland, não a área central, não apenas o mar, dominará a Eurásia, quem dominará a Eurásia controlará os destinos do mundo. E aqui, basicamente, um mapinha também só para espalhar, as fimbras da Eurásia, essa região em azul, de acordo com ele, era a região, enfim, que compunha isso que ele chamou de espaços periféricos absolutamente centrais, tanto para domínio marítimo quanto para domínio terrestre. Bom, gente, é um resumo muito rápido dessas teorias geopolíticas, eu estou, de fato, confiando que vocês vão dar uma olhada na biografia que eu passei, só para vocês terem uma cartografia, digamos assim, de cada uma dessas visões de mundo, e na segunda aula a gente vai, finalmente, discutir, começar, enfim, a analisar a geografia política considerando a escala brasileira, que é um tema também bastante importante e é um tema também que, enfim, que a gente está sempre considerando que, enfim, o que a banca pode selecionar como assunto nesse momento tão conturbado da nossa história, pode fugir para o 19 do mundo, então, Ralshofer, Mahan, e esses autores da geografia política clássica, e podem, inclusive, permitir, enfim, já teve um monte de questões assim, que não é que traz para analisar o presente, joga eles lá mesmo, discute os seus pressupostos básicos, tem bastante questões do TPS com essas características, e é possível que essa linha continue a ser avançada, ou pegar esses autores para analisar, iniciativas estratégicas presentes, nesse caso, o que me parece mais evidente é as iniciativas chinesas da Rota da Seda, da nova Rota da Seda. Há uma possibilidade e a outra possibilidade é a banca jogar para o século XIX brasileiro, portanto, discutir fronteiras, cidades fronteiriças, a partir também de uma lógica de recuperar o desenho, a orogênese de cada uma das fronteiras brasileiras e também jogar para o passado as dinâmicas, a discussão mais candente e mais controversa sobre as dinâmicas territoriais brasileiras. Então, na segunda aula desse bloco, a gente vai voltar para o Brasil e tentar passar, enfim, e tentar retomar essa discussão de geografia política aplicada ao território brasileiro. Até lá. Olá, pessoal. Nessa segunda aula do Bloco 32, a gente vai começar a discutir a formação territorial brasileira, que é um tema bastante interessante e, como eu falei no final do último bloco, eu acho que tem alguma chance de ser solicitado. Todos os temas do edital têm, mas, enfim, o IBGE acabou de fazer e publicar uma nova listagem dos municípios envolvidos na faixa de fronteira brasileira, bem como dos municípios que fazem, enfim, fronteira com o mar, tanto das fronteiras terrestres quanto das fronteiras marítimas brasileiras. Essa discussão de fronteira também foi objeto de um seminário bem longo. Eu li alguns temas, alguns textos só muito interessantes do IPEA, que foram, acho que, se não me engano, foram transformados em quatro livros. Eu só li de um dos livros, bastante recente, no site do IPEA, para quem tem curiosidade, eu acho que é uma indicação bibliográfica interessante. Tem, inclusive, alguns vídeos da equipe que discutiu, que participou do seminário, que fez uma espécie de grande discussão geral, para além dos textos. Tem alguns vídeos que sintetizam a importância dessa discussão da questão fronteirista no Brasil, contemporâneo, que retomam de maneira bastante evidente, inclusive, alguns trabalhos já realizados no início dos anos 2000, sobre a faixa de fronteira, sobre o significado de fronteira. E esses trabalhos foram realizados, em grande parte, por técnicos e professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de um grupo que tem, enfim, de um grupo de pesquisa que chama Grupo RETS. Eu já indiquei para vocês que vocês, enfim, acompanhem as redes sociais desse grupo. Eles têm Facebook, acho que é só Facebook, mas, enfim, eles têm um link para a produção. Também, eles estão chamando para um seminário sobre estudos fronteiriços que vai se realizar ainda este ano no Brasil. e este grupo há algum tempo produziu um vastíssimo material que chamava o Programa de Reestruturação de Faixa de Fronteira, que, na verdade, era um programa de ação governamental mesmo, era um programa que visava subsidiar políticas públicas de intervenção na faixa de fronteira no sentido, inclusive, de aumentar a cooperação entre os países vizinhos, de colocar a discussão fronteiriça na mesma ótica e numa abordagem próxima daquela que é corrente na integração sul-americana. Aliás, a tese básica é que fronteira é basicamente o que une, não apenas é o que separa, mas é também o que une. Então, tinha lá um pano de fundo teórico muito interessante de quanto as ações fronteiriças seriam um dos pilares importantes, tão importantes quanto as infraestruturas energéticas que são tão comentadas, inclusive em concurso, enfim, as iniciativas de integração com a Bolívia, com o gasoduto, com o Paraguai, que estão agora, neste momento que eu estou gravando, com alguns problemas, porque o presidente do Paraguai está tendo que se haver com a tal ata secreta de negociação de Itaipu, mas para além dessa discussão passageira, é um programa de cooperação bilateral de grande porte, com repercussões absolutamente significativas, inclusive na geração de energia elétrica no Brasil, a cooperação também com problemas pontuais agora, mas a cooperação energética com a Venezuela, menos conhecida, mas também bastante importante, menos conhecida, porque, enfim, a hidrelétrica de Guri não é exatamente a potência de Itaipu, mas para as populações do extremo norte no país, em especial para a população de Roraima, enfim, lá a hidrelétrica é bastante conhecida e esse programa de cooperação também é bastante conhecida. Enfim, tem várias discussões importantes que estão no escopo desse concurso e tem mais aqui, são absolutamente centrais para o escopo da diplomacia brasileira que é pensar a integração latino-americana a partir, enfim, dos sistemas de engenharia os mais diversos, a energia que aparece mais é que os esforços avançaram sensivelmente, mas para além disso a integração rodoviária e a discussão do programa de restauração de faixa de fronteira era que, na verdade, a gente tem uma enorme fronteira terrestre, mais de 7 mil quilômetros, desculpa, mais de 15 mil quilômetros de fronteiras terrestres que, de alguma maneira, fazem também, a seu modo e de maneira bastante dispara e considerando o tamanho do território, uma integração com os países vizinhos e que, portanto, que a integração sul-americana teria, tem numa dimensão, ela podia pensar nessa integração, aonde a integração se realiza de fato, onde a integração, em alguns casos, é inclusive física. E esse pessoal, enfim, não trabalha, acho que o ministério nem existe mais, o trabalho acabou virando mais uma referência teórica, como um enorme fôlego, de um trabalho de enorme fôlego, de conhecimento e de tipificação das fronteiras brasileiras, que o IPEA, recentemente, agora em 2019, retomou, parte desses, dos trabalhos que eu li, de um dos volumes publicados, são, dialogam muito diretamente com aquele programa da restauração da faixa de fronteira, que continua disponível na internet, para quem tem um tempo maior, para quem vai prestar o concurso o ano que vem, enfim, em 2020, essa é uma leitura muito interessante para a compreensão das fronteiras brasileiras, para quem está se preparando para o concurso daqui a pouquíssimo tempo, vale muito a pena entrar no site do IPEA e conhecer, no mínimo, o vídeo de cinco minutos que um dos pesquisadores gravou sobre o seminário de fronteira e dar uma olhada geral, enfim, no press release dos documentos que foram publicados como resultado do evento, aqueles documentos que o IPEA em geral faz uma página, que é aquela página onde há o link para quem vai estudar mais aprofundamente, mas que dá uma geralzona, eu recomendo fortemente. E, evidentemente, o IPEA é uma biografia que é reconhecida, dá para citar, tem poucos estudos de fôlego recentes nessa área, mas o recente foi produzido pelo próprio governo federal. Só lembrando, enfim, o começo do começo, o básico do básico, enfim, a gente tinha um território de 2,8 milhões de quilômetros quadrados da América Portuguesa, reconhecido lá pelo Tratado de Tordesilhas em 1494, essa conta nem faz muito sentido porque aquele território era absolutamente desconhecido, mas para ter uma noção da diferença do corpo da pátria atual, como diz a obra do Demetri, que é um dos clássicos para o estudo de fronteira brasileira, inclusive, que eu chamo Corpo da Pátria, acho que vocês já devem ter ouvido falar nessa bibliografia, é uma obra muito boa, eu acho muito interessante as produções do Demetri que analisam este viés de geopolítica e geestratégica, um grande analista brasileiro acerca desse tema, e esta obra se tornou um clássico, de fato, alguns autores renomados, a Martino Bruleto, por exemplo, que é uma das mais brasilianistas mais influentes da geografia da Saint-Expo, cita bastante o Demetri na sua obra sobre o Brasil, que, aliás, é uma obra também central, que, quando se tiver em tempo, chama Brasil, uma geohistória, só tem em francês, eu não entendo porque não traduziram, a discussão de frentes pioneiras de avanço da ocupação territorial brasileira é feita com uma maestria que, evidentemente, que essa maestria não se construiu sozinha, ela dialoga muito bem com a biografia brasileira, mas ela tem um senso de síntese sobre a geohistória brasileira, este o tema, e este tema de fronteiras tem muito a ver com essa expressão, a história do território, que poucos autores brasileiros têm, o nome é Martin Drullet, para quem tem curiosidade, a obra chama o Brasil uma geohistória, geohistoire, porque não tem tradução em português, se eu fosse começar a me preparar para o concurso daqui a um tempo, é uma obra que eu leria porque ela ajuda também, enfim, em alguns temas importantes, não apenas da geografia, mas da história brasileira, quer dizer, a história contada por meio da história do próprio território, uma obra de grande valia para o avanço do conhecimento sobre o Brasil em geral e para concurso em particular, não é o caso de quem está se preparando para uma prova daqui a algumas semanas, mas o Demetrio é fortemente citado e a obra do Demetrio a gente vai trabalhar com alguns dos seus resultados, inclusive neste bloco temático e eu recomendo fortemente que vocês conheçam pelo menos a introdução, se não, que não lembro Demetrio Manioli e o corpo da pátria. Bom, então daqueles 2.800.000 km² a gente chega no Brasil contemporâneo com 8.514.000 km² 47, quase metade da superfície sul-americana com fronteiras que se estendem por 23.000 km lineares. Somos gigantes, a discussão do Demetrio é basicamente aquela de que nós não somos gigantes pela própria natureza, nós somos gigantes pela história, pela história de formação desse território e que a ideia de que nós somos gigantes pela própria natureza vem de uma interpretação quase que mitológica de alguns tratados que foram assinados, enfim, alguns dos muitos tratados fronteiriços que o Brasil assinou ao longo da sua história. Bom, então 23.500 km² lineares e uma seção marítima de 7.367 que já foi objeto de provas à Amazônia Azul, à exploração de recursos inclusive petrolíferos agora que a gente avançou no pré-sal. Eu vi ontem o Balanço Energético Nacional de 2017 que acabou de sair na verdade de 2018 o ano base de 2017 não saiu ainda de 2019 ano base de 2018 mas já em 2017 a parcela do petróleo brasileiro extraída nas camadas pré-sal já tinha ultrapassado 50% de toda a produção interna de petróleo brasileiro e é espetacular considerando que o campo o primeiro campo que era o campo de Lula foi descoberto foi anunciado pela Petrobras em 2006 de 2006 a 2017 menos de 10 anos essa façanha tecnológica para o bem ou para o mal enfim sem discussão aqui da concessão da quebra de monopólio enfim não existe o tema e não será esse tema na prova acho tenho quase certeza que a gente passou de uma produção inexistente de uma inexistência inclusive do conhecimento da própria reserva a extração de quantidades de fato muito grandes de petróleo em muito pouco tempo na dependência externa de petróleo no Brasil na década de 70 era da ordem de 75% hoje a gente tem dependência negativa somos exportadores essa revolução brasileira energética resultante do petróleo primeiro nas águas profundas depois nas águas ultraprofundas da camada pré-sal aliada à revolução dos biocombustíveis em meados da década de 90 se tornou manchete para o bem ou para o mal também mas no Brasil inteiro essa revolução energética digamos assim do Brasil ela não tem muito paralelo pela rapidez em outros países do mundo aí tem outros sinais positivos agora em 2009 em 2019 eu estou falando isso apesar de que a gente já deu aula de energia mas porque esses dados são muito recentes eu já tinha inclusive gravado aula de energia quando pela primeira vez na história a energia eólica se transformou na segunda matriz na segunda fonte da matriz elétrica não energética a gente fez bem a distinção brasileira só atrás das hidrelétricas evidentemente está chegando chegando encostando nos 10% no ano de 2018 a produção é do parque eólico brasileiro mais de 600 parques eólicos instalados em território brasileiro é esmagadora 85% deles no nordeste ultrapassou pela primeira vez a produção de Itaipu então a gente foi gerada 15 mil megawatts pelo vento contra 14 mil megawatts na parte total de Itaipu não considerando que uma parcela vai para o Uruguai o que é um avanço significativo teve um avanço no uso de energia solar teve um avanço no uso de energia eólica de energia eólica mais espetacular porque de fato ele virou a segunda maior fonte de produção de energia elétrica brasileira e tende a avançar o nordeste tem os melhores ventos do mundo no sentido do índice de aproveitamento da transformação dos ventos em energia com índices muito maiores que o do mundo então tem um conjunto de mudanças sensíveis significativas no aproveitamento dos recursos energéticos brasileiros que eu comecei a lembrar aqui por conta dessa história da fronteira marítima que já foi objeto de questão pode ser de novo por conta do domínio da ideia de mar territorial e do uso intensivo cada vez mais importante para o Brasil dessas camadas offshore agora expresso pelo uso intensivo das camadas pré-sal Amazônia Azul já foi um tema que aliás foi um tema bem interessante e foi bem vago no sentido de que a ideia nós temos uma Amazônia conhecida Amazônia Verde que está também sob ataque mas enfim que tem a sua importância em termos de biodiversidade de recursos hídricos enfim de sócio-biodiversidade enfim qualquer recorte que possa se querer e que a gente tem uma outra Amazônia chamada Amazônia Azul que é que também é plena em termos de recursos de biodiversidade plena em termos de recursos minerais e que tem um potencial enorme né de ser explorado de forma sustentável ou não sustentável essa outra discussão e essa questão que já caiu falava um pouco disso né uma questão bem bonita inclusive e a outra fronteira terrestre essa é uma coisa que eu tenho há muito tempo quer dizer já caiu uma questão bacana bem elaborada sobre a Amazônia Azul nunca caiu ainda diretamente uma questão sobre as fronteiras terrestres brasileiras analisadas como um todo aliás nem sobre política de fronteira não este tema passou batido esses sei lá muitos anos que eu não sei precisar quanto mas foram muitos durante os quais a CESP fez o exame de seleção mas são 7 mil quilômetros de extensão da fronteira marítima 15 mil quilômetros da extensão da fronteira terrestre quem sabe está absolutamente dentro do escopo do edital quem sabe seja esse ano e pergunta quando na década de 80 inclusive tem uma questão que era quais os países uma questão de TPR que não fazem limites para o Brasil é evidentemente que a chance de voltar cair questões primárias de decoração de conhecimento geográfico de quinta série é nenhuma mas como caiu essa questão há muito tempo atrás está aqui a América do Sul apenas o Chile e Equador não são limítrofes ao Brasil portanto apenas esses dois países apenas para esses dois países não dá para se pensar uma política de integração que inclua de fato a integração fronteiriça e um geógrafo que a gente cita bastante aqui que é um geógrafo que fez foi compôs a banca desse concurso durante muito tempo e que de algum jeito deu o tom na prova durante também muito tempo que é o geógrafo Antônio Carlos Robert de Moraes que ele tem uma discussão bem interessante não apenas sobre fronteira mas sobre a ideia geral de formação territorial brasileira parte importante inclusive da sua produção acadêmica girou sobre esse termo e ele começou o trabalho dele na verdade numa discussão sobre a formação territorial não do Brasil mas de Portugal que foi o mestrado dele desenvolvido lá nos primórdios do final da década de 70 começou início da década de 70 e a partir de Portugal ele de algum jeito criou consolidou um olhar sobre a questão que ele chamou aliás é um conceito que é dele é que depois entrou no debate de fundos territoriais e é um jeito de pensar de fato ele criou uma espécie de continuidade entre a reconquista dos territórios portugueses e o desafio que essa reconquista gerou para para a coroa no sentido de consolidar a ocupação nessas terras recém conquistadas ele criou uma continuidade entre isso e as estratégias de colonização da América portuguesa então tem um pequeno texto sobre isso que eu coloquei aqui eu vou ler só uns trechinhos então a formação territorial da América portuguesa é marcada pela ideia de conquista e apropriação isso que ele chama de imensos fundos territoriais e esse conceito é bem importante na organização do pensamento dele e eu acho particularmente que bem importante para entender o Brasil tal como já havia ocorrido na história de Portugal unificação precoce do estado português assim como mais tarde a unidade política dos territórios coloniais portugueses foi consolidada no processo de apropriação e valorização desses fundos então só para situar historicamente a guerra foi um elemento permanente de constituição de Portugal lutas contra Leão e Castela no início as lutas de reconquista principalmente conferiram a monarquia portuguesa uma centralização de poder desconhecida portanto a centralização precoce e a formação precoce do estado português e em grande parte essa centralização é fundada na expansão dos fundos territoriais a projeção para o sul e terras retomadas do moro dos moros propiciavam uma ampliação constante dos domínios reais os novos domínios incorporados eram colonizados através de um vasto esquema de doações da coroa para a nobreza que se tornava cada vez mais dependente do poder central portanto realizando uma configuração histórica na relação entre coroa e nobreza relativamente inédita no contexto europeu e aí os camponeses pagavam os tributos em dinheiro uma economia monetária pioneira também etc basicamente portanto o Tulico recompõe essa história para discutir uma característica muito particular ao Brasil que é essa ideia de sempre um país em avanço interno quer dizer neste caso o avanço no caso de Portugal é o avanço diz respeito à reconquista mas no nosso caso enfim a nossa história é de incorporação do próprio território a gente tem uma uma grande tradição que aliás se configura na fala da maior parte de parte dos dirigentes brasileiros a marcha para o oeste do Getúlio o discurso amazônico do Getúlio a discussão também da ocupação da Amazônia durante os governos militares a gente tem uma espécie de fronteira interna que reativa e ressignifica os conceitos inclusive de fronteira de apropriação do território um país que se moveu internamente como se a gente tivesse enfim uma parte da história foi a configuração efetiva por meio dos tratados ou negociações do invólucro fronteiriço e a outra parte que de alguma maneira ainda se desenrola é de fato a apropriação efetiva desses territórios Brasília foi e essa também é uma questão que já caiu um evento absolutamente essencial neste processo de incorporação efetiva desses territórios ela foi a ponta de lança para conectar de fato as áreas de ocupação mais densa e consolidada do centro-sul com a Amazônia e até hoje as estradas pioneiras se abrem em leque ou se abrem como uma espécie de a Berta Becker usa uma expressão de uma espécie de Lagosta de Brasília Belém-Brasília Brasília-Acre e de Brasília se abraçam a região norte e começa a se pensar a Amazônia nessa perspectiva de fronteira e o Antônio Carlos Albert de Moraes nas aulas dele foi aluno dele sempre dizia isso que na verdade a fase síntese do Brasil é governar é construir estradas que é essa ideia de que é abrir novos territórios é incorporar isso que ele chama de fundos territoriais que é uma ideia eu acho bastante elucionista citativa para entender parte da história brasileira e que tem enfim repercussões nas mais diferentes formas então aqui a restrição é geográfica a discussão aqui é fundo territorial é a ideia de que um estado construído na apropriação de espaços e consolidado na apropriação de espaços mas é muito fértil essa ideia para pensar o Brasil é o Brasil do imperialismo interno quer dizer o inimigo dessa expansão sempre não foi o outro que veio mas é nós mesmos o grande inimigo por exemplo as comunidades tradicionais muito especialmente as comunidades indígenas que foram durante todo esse processo de apropriação do território tratadas de maneira absolutamente violenta a revista Piauí recentemente publicou um texto aterrador sobre os genocídios indígenas durante a vigência do serviço de proteção ao índio que é desesperador como a gente não conhece muito essa história quem não conhece não vai servir para a prova porque acho que esse é um tema muito delicado agora mas é quase que uma obrigação civil cívica não civil conhecer esse documento secreto que foi publicado no jornal norte-americano e que a Piauí republicou agora ao longo ou no final de 2018 ou no final de 2019 tem a palavra genocídio no título vale muito a pena vocês conhecerem agora por conta dos embates recentes entre comunidades e populações tradicionais indígenas e algumas frentes do agronegócio inclusive eles liberaram o site mesmo não assinantes lerem é uma leitura que vale muito a pena mas a ideia tem uma relação entre essa ideia de fundo territorial de um país nascido na conquista de si mesmo não na conquista do outro o inimigo portanto não é o inimigo outro não é o inimigo ratzeliano que a gente acabou de ver que é de outro estado que se incorpora e que penetra no estado brasileiro que precisa ser defendido o inimigo sempre foi de alguma maneira nós mesmos enfim ou parte da comunidade parte da comunidade nacional brasileira que era foi durante enfim que continua sendo considerado um entrave a esse longo percurso de alargamento de um determinado modo de vida sobre outro então portanto tem um livro inclusive chamado imperialismo interno que é muito interessante feito por um autor norte-americano que é o biógrafo de Clarice que eu acabei de esquecer o nome dela Benjamin Moser eu acho que é um trechinho pequenininho a discussão dele de Brasília seria muito útil para quem fosse fazer a questão de Brasília que já caiu na terceira fase desse concurso tem uma tem uma força explicativa muito interessante inclusive do papel do Brasília da conexão com o Nordeste mas o papel de Brasília no distanciamento com as multidões do Rio de Janeiro é uma análise muito bacana mas a tese central é isso nosso imperialismo é interno e o nosso inimigo é alguém que está aqui não é o imigrante não é a outra religião é basicamente outros componentes ou componentes diferentes dessa comunidade nacional brasileira e essa ideia tem uma conexão forte com essa ideia do tunico de fundos territoriais de um país nascido a partir da apropriação do espaço que a formação territorial brasileira é este avanço crescente assim como a formação de Portugal foi esse avanço crescente do sul de tal maneira que aí não foi o próprio Antônio Carlos mas o Demetrio num texto que eu acho que está aqui não, não está caiu o link de um texto que está numa revista geográfica enfim quem tiver interesse acho que nem precisa agora para a biografia direta não precisa ir conhecer essa biografia mas é um texto bastante interessante que ele analisa este sentido de fundos territoriais inclusive na consolidação fazendo uma relação inclusive com a reforma administrativa realizada pelo Pombal no território brasileiro então aliás esta frase que é do texto do Demetrio que não o link caiu aqui mas enfim eu posso mandar para quem precisar ou quiser ler no plantão de dúvida mas a tese do Demetrio nesse artigo é que tradicionalmente a vasta operação territorial empreendida no Pombal já tem uma tese diferente aqui quer dizer que em geral se é vista essa reorganização do Pombal é vista basicamente como uma organização administrativa e o Demetrio atribui um sentido territorial a estas mudanças e aí ele comenta essa abordagem que pensa como uma mudança administrativa contaminada pelo mito da unidade prévia do Brasil fracassa em desvendar o significado da extinção das antigas capitanias hereditárias e da criação dos novos blocos de capitania diretamente vinculados a coroa essa parte da história você sabe designados para promover apropriação e valorização territorial então o que o Demetrio identifica na moldura da reorganização Pombalina é exatamente essas frentes de apropriação do território que se desenvolve na segunda metade do século XVIII e aí o Demetrio empresta essa expressão do Antônio Carlos Robert de Moraes e lembra que esses processos em cursos configuram redes de intercâmbio e geraram interesses muito concretos ligados aos vastos fundos territoriais essa apropriação do território que não era enfim que existia sem conexões fortes com as áreas já consolidadas e que a grande tarefa era se apropriar quer dizer o território era uma tarefa desde o início da América Portuguesa e de acordo com essa tese a lógica de reorganização Pombalina que tem a sua genialidade inclusive porque ele fez isso de longe é abrir essas frentes de apropriação do território e aí o Demetrio inclusive descreve cada uma dessas frentes nesse artigo é a primeira delas o Nordeste Novo apropriação dos interiores das capitanias de Pernambuco Paraíba e Ceará que só para variar tomou a forma de guerras indígenas instalação de povoados e concessão de foral de vila diversos novos núcleos de povoamento então uma matriz de apropriação de fundos é aquela que é chamada de Nordeste Novo a outra matriz de apropriação de fundo a Amazônia e aí enfim a extinção das missões o poder da autoridade eclesiástica foi para o civil e o surgimento de inúmeros povoados e vila Santarém Monte Alegre Faro Oren Silves Bragança Viseu Alcobaça todas elas com nome portugueses com razão óbvia e aí enfim grande parte esta a ocupação da bacia fluvial tem como mote do ponto de vista econômico o negócio das drogas de sertão e esta frente de apropriação teria evoluído do baixo para o alto Amazônia abrindo-se em leque pelos vales dos afluentes então uma linha no Nordeste outra linha uma linha no Nordeste que é basicamente foi guerra indígena uma linha na Amazônia que dependeu da liberação da intermediação missionária uma outra linha nas capitarias ocidentais de Goiás e Mato Grosso sustentando a colonização até a margem direita do Guaporé e uma outra linha nas terras meridionais de São Paulo e Rio Grande do Sul com reconhecimento de rotas abertura de caminhos valorização econômica que também se relacionam à proteção desse território contra a confrontação militar com os espanhóis quer dizer o Demetrio basicamente pega essa ideia de fundos territoriais e vê na reorganização territorial do Pombal a abertura mesmo de forma geostratégica de conquista no sentido não conquista não tinham sido ocupadas mas de consolidação da ocupação e de presença do Estado ou do Proto-Estado não do Estado brasileiro da coroa portuguesa da América portuguesa sobre estas áreas e aí o Demetrio tem uma explicação que eu acho muito interessante para enfim relacionar isso com a ideia de fundo territorial então a frente de apropriação os fundos territoriais se transformam em frente de apropriação ou as frentes de apropriação vão na direção disso que ele chama de fundos territoriais então as frentes de apropriação dinamizadas na segunda metade do século XVIII expressam a convergência entre os interesses geopolíticos da coroa e uma multiplicidade de interesses do colômbio então era um empreendimento que unia o poder local os diferentes poderes locais e a coroa do ponto de vista da coroa tratava-se de produzir novas provas de soberania por meio da ocupação real e simbólica dos territórios especialmente nas faixas de fronteira como é o caso da margem direita do Guaporé por isso a frente de Goiás e Mato Grosso do que hoje é Goiás e Mato Grosso as vilas e povoações as fortificações e os caminhos levantamentos econômicos e censitários documentos cartográficos funcionavam como instrumento do empreendimento de apropriação política dos territórios coloniais ou daquilo que o Tunico chamava do Antônio Carlos Roberto de Moraes chamava de fundos territoriais então do ponto de vista da coroa a ideia é ocupação real e simbólica desses territórios ou desses fundos territoriais de acordo com direções inclusive estabelecidas nesse grande empreendimento já estratégico pombalino do ponto de vista do colono a ideia era ampliar mercado ampliar o intercâmbio entre as diversas regiões produtivas já instaladas na América Portuguesa e abrir novas áreas de exploração inclusive ligadas para dinamizar o tráfico externo e interno de escravos então nessa interpretação essas frentes de apropriação interessavam a coroa e interessavam aos colonos o resumo desta ópera está aqui na página seguinte juntando inclusive esses dois autores essa página foi escrita pelo Demetrio mas ela recorre a ideia do Antônio Carlos Albert de Moraes então ele fala o geógrafo Antônio Carlos Albert de Moraes investigando os significados territoriais da colonização portuguesa e essa é a questão chave quando a gente fala em formação territorial por mais que esses temas sejam temas que tem super a ver com o que eles aprendem em história a ideia aqui desses autores de ambos Demetrio nesta obra e Antônio Carlos Albert de Moraes no conjunto da sua obra é identificar os significados territoriais da colonização portuguesa e aí o Demetrio completo revelou as complexas dinâmicas de apropriação de terras e configuração de rede de intercâmbio entre os séculos 16 e 18 numa obra do Antônio Carlos Robert de Moraes que chama O Longo Século XVI dedicado basicamente a isso esse trabalho mostra como desde meados do século XVIII o processo de colonização conhecia a rápida expansão na direção do interior ao norte ao sul e ao oeste a abertura de rotas a fundação de povoados e fortificações a usurpação de terras indígenas e a valorização econômica de novas áreas geravam interesses ativos interesses e ativos negócios voltados para a apropriação dos imensos fundos territoriais disponíveis nessa altura acho que já ficou bastante claro o que significa fundo territorial quer dizer a coroa e os colonos se organizaram para ampliar os seus negócios e a coroa tinha um sentido estratégico evidente na sua ação quer dizer a construção de rotas abertura das estradas povoados certificação ajudar a combater os índios enfim ajudar a apagar a resistência a esse processo de expansão e aí o Demetrio conclui eu vou concluir também o raciocínio por aqui então a hipótese central que incide sobre a interpretação da independência da consolidação do estado imperial é que a continuidade da marcha de apropriação dependia da unidade política dos territórios portugueses quer dizer que a construção para além de toda a interpretação absolutamente incontestável por exemplo da importância da escravidão nesse processo da unidade política dos territórios coloniais portugueses o Antônio Carlos Albert de Moraes não contesta nada disso ele traz só mais um elemento que também a marcha da apropriação e portanto a conquista dos fundos territoriais e a criação enfim de sistemas inclusive de engenharia de rotas fortificações povoados vilas de implantes no sentido Milton Santiano sobre o território também dependia do poder central assim como a manutenção do tráfico enfim assim como a manutenção do escravismo quer dizer para além de todas as interpretações consagradas e o que o Antônio Carlos Robert de Moraes está querendo dizer aqui é que a apropriação do território em si a marcha da apropriação territorial foi um dos fatores que de alguma maneira linkaram ainda que essa linkagem ou essa correlação de forças nem sempre fosse suficiente para debelar as rebeliões que se sacudiram durante a última fase do período colonial o fato é que havia um interesse em comum que dizia respeito basicamente a organizar essa estratégia de conquistas de novos territórios e aí enfim essa aqui é a conclusão geral do artigo do Demetrio o estado imperial construiu-se como uma argamassa de uma entidade oligárquica de um tipo internacional que é óbvio o centro político materializado no imperador e no conselho de estado teria que funcionar como gestor dos múltiplos e eventemente conflitantes do interesse das ilogarquias dominantes que se expressavam de modo desigual no vasto território brasileiro a fragilidade do produto conjunto residia na sua precária coesão principalmente em razão da fratura de descontinuidade social representada pela instituição da escravidão a escravidão era contudo o alicerce social a ser preservado pelo estado o sucesso histórico do império derivou dessa fonte original de fraqueza que funcionando como polo aglutinador dos interesses essenciais das ilogarquias possibilitou a concentração política a análise é muito interessante enfim eu vou para quem quiser mandar o ler inteira mandar o link mais completo mas a ideia aqui então o próprio Demetrio no texto dele de novo traz de novo a questão da escravidão mas a ideia central aqui é que não dá para entender a história brasileira a história de apropriação do território brasileiro a própria existência de uma unidade territorial chamada Brasil se não se considerar esta ideia de um país que se construiu na apropriação do território que necessitou desde sempre de um estado fortemente centralizado para viabilizar essas frentes de apropriação portanto em grande parte o nosso o centro dessa enfim dessa análise do Antônio Carlos e do Roberto de Moraes é esta ideia de que a história brasileira é a história da apropriação do seu próprio território no certo sentido ele dialoga muito com os textos do historiador Luiz Felipe de Alenquastro que lembra enfim que a independência criou rompeu os laços com Portugal e com a África e juntou um quebra-cabeça que até então não tinha sido junto quer dizer este processo de incorporação do próprio território sobreviveu que começou a ser desenhado no século XVIII ele sobreviveu a própria independência e em um certo sentido sobrevive até hoje com menos intensidade mas até hoje a ideia da Amazônia como área a ser conquistada a ser explorada a ser integrada é uma ideia que perpassa fortemente a análise dos governantes a esse respeito mas deste primeiro bloco de discussão eu acho que a ideia que tem que ficar clara é essa ideia de fundo territorial quer dizer que a formação territorial no Brasil a formação do território brasileiro ela deve muito aos interesses compartilhados entre a coroa e os colonos na apropriação de novas frentes e que a consolidação a consolidação dessas novas frentes começa na reforma administrativa pombalina que na verdade é uma reforma enfim fortemente territorial a gente continua este tema da formação territorial brasileira na próxima aula Música Música Música